Você que usa aparelho ortodôntico, alguém da sua família que usa aparelho ortodôntico, já parou para pensar nos alimentos que podem trazer algum malefício ou algum problema para ele? Não, né? Por isso eu estou aqui mais uma vez no Ortodôntico Santos, que já está há tanto tempo aqui na nossa região, trazendo um serviço de credibilidade e solidez com a nossa querida doutora Andréa. Prazer mais uma vez! Tudo bom? Prazer é meu, Claudio. Falar de alimento é difícil, né? Porque a gente é tão fã de algumas coisas. Mas no momento de tratamento, a gente tem que saber respeitar e nos adaptarmos para que o tratamento tenha sucesso, né? Pra ele fluir da melhor maneira, né? Porque se a pessoa tem uma alimentação que prejudica o bracket, ou seja, vai descolar aquele bracket, vai, de certa maneira, atrasar o tratamento ortodôntico. Tirando a questão dos alinhadores estéticos, né? Que a pessoa pode remover, comer de tudo. Olha o benefício aí, Claudio. E depois, por aparelho de novo, os aparelhos fixos, seja ele convencional, estético, autoligado, exige esses cuidados com a alimentação. E alimentos que a gente pode passar alguns, assim, os principais que trazem mais problemas, que às vezes as pessoas esquecem? Por exemplo, comer um amendoinzinho, que todo mundo gosta, né? Tem que cortar. A pipoca, principalmente aquela com o milho. O milho, você tem que comer picado. Não dá pra pegar uma espiga de milho e querer morder. A maçã tem que ser cortadinha. O próprio chocolate, se for muito duro, não é bom a pessoa quebrar diretamente com os dentes. Já leva ele picado, deixa derretendo a boca. Então, tem coisas que até dá pra comer, mas a gente tem que mudar a maneira de comer esse alimento. A adaptação já ajuda, né? É, mas tem outros que fica difícil, realmente. A pessoa gosta muito de granola e às vezes tem aquelas coisinhas muito durinhas no meio. Prejudica um pão com casca muito dura. Maravilha, realmente. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Ortodonte que Santos, porque o seu sorriso... Vale a pena.